Ervas para cura de herpes genital Guaçatonga e cavalinha A herpes, ela é causada normalmente por uma bactéria, né? Mas ela também é... Ela avança à medida que a gente está com pouca... A gente está com pouca imunidade, tá? A cavalinha e a guaçatonga, ela trata todo e qualquer tipo de herpes Eu tenho experiências aqui com pessoas que vieram arrebentado de herpes aqui E a gente conseguiu fazer o tratamento, com guaçatonga e cavalinha Eu tenho também um sabonete de azaleia Que é para a higiene íntima Quem tem herpes genital, esse sabonete lhe ajuda a evitar as dores Evitar a coceira, evitar que queime Essa região onde está afetada pela herpes Hum, vamos lá ver Tem gente querendo comprar o meu livro Eu vou mandar o Alex começar a escrever Vamos botar ele na prática Vamos embora Extrato bom para os rins Eu costumo usar urtiga, caninha do brejo e cavalinha Olha, pessoal, está perguntando Muita gente perguntando, olha que bom O que a Berson Zinha fala para vocês O nosso objetivo Propriamente dito No curso Não é formar médico, nem formar doutor, nem formar cientista, não é isso É resgatar a tradição das pessoas Eu foco muito nesse ponto da tradição das pessoas Porque a herpa medicinal, como tudo quanto é assunto que existe Ela muitas vezes foi tratada De uma forma Ficou ao desdém Ninguém se preocupava com ela E quando começou a se preocupar, começaram a fazer leis E as leis sempre restringem a nossa ação, a nossa liberdade De fazer as coisas Faz o que chamada Reserva de mercado Entendeu? Então esse curso Ele vai mostrar para você Dentro dos planos Dos programas que foram criados no Brasil Sobre as práticas integrativas E a política nacional de plantas medicinais Que você pode Sim Que você deve E que você pode fazer O tratamento da sua saúde De maneira natural Usando os recursos que você tem Disponível É muito fácil fazer um monte de propaganda Dizendo para a pessoa ir no posto de saúde Fazer o exame e tal Daí você chega lá no posto de saúde Não tem médico, não tem enfermeira, não tem agência, não tem isso E daí não tem Então é propaganda enganosa Quando a gente aprende A cuidar da nossa saúde Usando a força da natureza A gente começa A se livrar dessa opressão social Muito grande que prejudica as vidas Principalmente das pessoas que moram Em áreas urbanas Na metrópole, na grande cidade Porque é no interior No interiorzão do Brasil Eu moro no interior Eu moro em uma cidade de 14 mil habitantes Dizem que tem 17 Mas é pequenininha assim A gente conhece todo mundo aqui E Muitas vezes A gente tem um grande acesso As plantas E não sabe como usá-las Eu nos anos 90 Quando lancei meu projeto De ervas medicinais Eu tinha um slogan Que era assim Conhecer para proteger Tá Eu só vou proteger uma planta Se eu souber Para que é que ela serve E daí na época Eu ia nas escolas Eu gosto muito do pessoal Da educação Aqui da minha região Porque o pessoal Sempre deu apoio para a gente E eu ia nas escolas A gente fazia palestra Para as crianças Para os pais Dos alunos E falava assim Aquela erva doce Que estava no seu quintal Ela pode evitar doenças Respiratórias Garganta inflamada Tosse Resfriado Coisas normais Que acontecem com a criançada E você não precisa correr Para o hospital Só por causa disso Até porque Nós há 30 anos atrás Tínhamos um sistema de saúde Muito mais precário Do que é hoje Com todas as dificuldades Que ainda se aponta Para o sistema A Sandra falou assim Me fascina esse mundo das ervas Eu fiquei encantado Pirei de vez E entrei de cabeça Nesse projeto E deu certo O outro falou assim Meu primo está com a próstata inchada Fazendo pouco xixi Tem como ensinar uma erva para ele Tem sim Pode usar o chá da cavalinha Pode usar o chá Da graviola E pode usar o chá da panacea Equilibra Exatamente essa função Outra coisa importante É o dente de leão Tá O dente de leão Você pode comer na salada Ele também ajuda A desobstruir A próstata E melhorar aí A questão Da micção Do xixi Que fica Gotejando Chega de choradeira É o dente de leão É o dente de leão É o dente de leão